A Sentry lançou o que faltava, sistema multiponto para a banda KU. Então hoje nós vamos estar falando sobre esse sistema de primeira mão. Aí nós recebemos as informações que a Sentry lançou uma atualização nova 3.14 para o B7 e ele vai funcionar na banda KU com o LNBF e banda KU e não é naquele sistema que precisa ser as TP embarcadas no LNBF. Então acompanha o vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre esse novo sistema multiponto para a banda KU. Fala galera, beleza? Já está isso aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre esse problema, muito comentário aí. Ah, eu tinha já o sistema multiponto banda C, agora eu vou ter que estar puxando um cabo de cada aparelho até lá na antena? Não. A Sentry lançou uma atualização aí a 3.17, nós recebemos de primeira mão para estar testando. Provavelmente que para outra semana ela já vai estar disponível aí para você estar passando no teu aparelho. E o que essa atualização traz? Então essa atualização vai resolver esse problema de você estar tendo que puxar os cabos direto do aparelho até na antena lá para colocar no LNBF com várias saídas. Vamos aqui para o computador que eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar então esse sistema. Eu fiz um sistema de ligação ali bem fácil de você entender que hoje está funcionando com o LNBF da VisionTech multiponto, que eu vou mostrar ali para vocês também qual que é, mas a Sentry vai lançar também um LNBF multiponto. Não me deram previsão para quando que vão lançar, mas breve vai ter no mercado também um LNBF desse multiponto da Sentry. Então aqui pessoal, como que vai estar funcionando? Aqui eu fiz um esqueminha para vocês que eu acho que é mais fácil explicar assim, desenhadinho do que estar explicando na prática ali os aparelhos, que provavelmente quem vai fazer um sistema desse mais complexo já trabalha aí no mundo das antenas, mesmo se você não trabalha, vai ficar fácil de você entender. O que vai acontecer? Aqui nós simulemos como se fosse um sobradinho de três pisos, em cada piso desse tem três aparelhos, como vocês podem ver aqui, com três aparelhos e uma antena só lá em cima. O LNBF que você vai estar usando vai ser esse daqui, o LNBF da VisionTech multiponto banda KU. A Sentry vai lançar também o LNBF, por enquanto ela não lançou, mas o legal desse aparelho da Sentry aqui é que ele funciona com outros LNBF multiponto, que no caso aqui, esse da VisionTech hoje que tem no mercado é esse da VisionTech, mas lógico, vai ter o da Sentry também. Você vai estar então com a sua antena lá em cima do prédio, ou que seja numa casa, né? Da sua antena ele vai vir o cabo que vai para o divisor, o divisor tem que ser de alta. Aqui como que vai funcionar? Entrou o sinal da antena, que vem lá da antena, vem um cabo. Aqui então digamos que tem um primeiro divisor no último piso aqui do prédio, você vai estar entrando com o sinal onde tem a entrada do seu divisor, que geralmente está escrito input ou in só, e aqui são quatro saídas. Então aqui nós vamos alimentar com o sinal três exceptor desse piso aqui, e uma saída dessa você vai estar alimentando outro divisor, que também é o mesmo esquema daqui, vai estar alimentando outros três aparelhos. Ah, Gê, mas se não tiver esse aparelho aqui? Não tem problema, entendeu? Ah, um piso só tem dois aparelhos? Você volta e está alimentando os dois aparelhos aqui com o sinal da antena lá. Um divisor aqui, uma saída, aliás, do divisor, não tem problema dela ficar sozinha. Veio para o piso de baixo, o mesmo esquema aqui, ó. Aqui vai sobrar um, digamos. Ah, mais para frente eu vou colocar mais um aparelho lá no térreo, lá desse, digamos que seja um prédio. Você vem ali, coloca o aparelho, não tem problema. Você vai sair com outro cabo lá, dali da saída que sobrou, e vai estar colocando aqui nesse receptor que faltou. Ah, Gê, mas aumentou lá. Eu preciso colocar mais dois aparelhos aqui. Beleza, o que você vai fazer? Você vai comprar mais um divisor, vai colocar aqui embaixo. Esse cabo, em vez de você ligar no aparelho, você vai ligar no divisor. E daí daqui do divisor, você vai sair um cabo que venha nesse aparelho. Ah, tem mais um aparelho que eles querem colocar aqui, tem uma sala de estar lá. Beleza, você vai pegar e vai sair o outro cabo ali do Out, né? E vai estar ligando no outro aparelho. Esse divisorzinho aqui, eles têm de duas saídas também, né? Não tem só de quatro. Tem de quatro saídas, tem de cinco saídas e tem de duas saídas. Tem de três também, tem vários modelos. Mas lembrando, tem que ser divisor de alto. Então, resumindo, de uma forma resumida, é bem simplificado. Esse sistema aqui, que é o antigo multiponto das antenas Banda C, né? A Banda C usava bastante esse sistema multiponto, principalmente em sobradinhos, assim. Ou numa casa lá que tem vários pontos, várias TVs. Então, o que era a vantagem? Você vinha com um cabo só e você ia dividindo. Qualquer lugar que você dividir o cabo ali, dá certo. Ah, Jean, mas se eu quero dividir nesse último aqui, dá certo também. Vamos simular aqui só. Deixa eu aumentar aqui pra vocês enxergar que fica mais fácil. Eu quero colocar mais um divisor aqui. Eu posso colocar aqui esse cabo. De vez de eu ligar no receptor, eu ligo ali no divisor. E aqui pro divisor eu posso sair já pra mais quatro aparelhos. Então, a vantagem desse sistema é isso. Que qualquer lugar ali, você pode estar dividindo. Lembrando aqui, pessoal, use cabo grosso. Se você for fazer um sistema novo aqui desse, a não ser que já tenha. Mas, geralmente, quando tinha esse sistema, usava o cabo RG695 de malha. Então, quanto melhor o cabo, menos perco você vai ter. E você não vai ter necessidade de usar aquele esbalum amplificador. Então, assim, pro sistema aí, eu acredito que até uns 20 aparelhos, 30 aparelhos, se você fizer com cabo de boa qualidade, ele não vai ter perco. Você não vai estar precisando usar o amplificador. Lógico, só no campo aí pra você ver se esses aparelhos aqui do final começar a ficar sem sinal e começar a congelar a imagem, talvez você vai ter que colocar um amplificador na linha aí, né? Mas eu acredito que se você fizer um sistema bem caprichadinho, com as ponteiras bem caprichadas, não há necessidade. Esse sistema é bem gostoso de fazer, é bem simples e não precisa estar levando todos os cabos lá na antena, como é o sistema com o LNBF com mais saída, como eu já mostrei pra vocês aí no canal. Então, agora, pessoal, que você já entendeu como que funciona o esquema da ligação, nós vamos ali pro aparelho, eu vou estar atualizando via USB, porque essa atualização, como eu falei anteriormente, ela ainda não tá disponível pra baixar via satélite, mas logo ela vai estar disponível pra vocês baixar. A Centro mandou pra nós tá fazendo um teste e mostrando pra vocês de primeira mão como que vai funcionar. Vou estar atualizando via USB e vou estar mostrando o que você tem que configurar no teu aparelho ali pra ele estar funcionando nesse sistema de multiponto banda K1. Então, aqui, vamos estar fazendo a primeira atualização do aparelho pra 3.17. Eu vou estar apertando o menu, eu tô com a atualização aqui no meu pendrive, já vou mostrar pra vocês como que faz a atualização pelo pendrive. Então, você vai vir aqui em Ajustes, Atualizações, você vai dar um OK. Então, atualização do software, eu vou fazer via USB, vou dar um OK, aqui já tá a atualização 3.17 do B7. Eu vou estar dando um OK, eu vou confirmar e ele vai estar fazendo a atualização do aparelho e logo após ele atualizar, ele vai estar reiniciando o aparelho. Lembrando, pessoal, aqui sempre fica a mensagem, não desligue ele da tomada quando ele tá fazendo a atualização. Senão, você pode estar travando o aparelho aí e, dependendo como é que trava, é só mandando pra assistência técnica, você pode conseguir resolver. Aqui, então, ele já reiniciou e ele já tá com a atualização 3.17, mas pra confirmar, você pode apertar menu e vir informações, como vocês podem ver aqui, ele já tô com a 3.17. Sempre confirma que talvez pode não ter dado certo, você tá com a 3.16 e não vai funcionar pra o quê? Eu vou mostrar aqui agora pra vocês como configurar, então, pra estar o aparelho pegando no sistema multiponto, com divisor ali e com LNBF K1 multiponto. Você vai vir aqui em Satélite, você vai dar um OK. Em Satélite aqui, você vai vir em Editar Satélite, dá um OK, Ok, a senha é 400000, colocou a senha, você vai vir aqui nesse primeiro, Star One Banda KU, editar, e aqui você vai jogar para baixo, ele vai estar aqui provavelmente como universal, daí você vai dar um ok e você vai estar conseguindo jogar aqui para multiponto, você jogou aqui para multiponto, você pode vir aqui, você dá um ok, ele vai estar fazendo a busca, que ele já vai estar pegando todos os canais aí da Nova Parabólica, assim sempre que entrar um canal novo, você consegue estar fazendo a busca aqui e ele sempre vai estar entrando, esse LNBF, como eu falei anteriormente, ele não necessita de estar colocando ATP dentro dele, ele tem uma faixa mais estendida, então ele não é como aquele da Bidin, que eu fiz o vídeo aí que vocês podem ver no canal, que ele precisa ter as TP dentro do LNB, esse daqui não, ele é um sistema diferente, sempre que entrar canal novo ou TP novo, você vai estar conseguindo buscar aqui os canais. Assistiu até aqui? Não deixe de estar deixando o seu like e se inscrevendo no canal, o canal aí tem muito conteúdo interessante para vocês e eu acredito que você vai curtir demais, aproveite, ative as notificações sempre que tiver vídeo novo, toda semana a gente está lançando vídeo novo, você vai ser notificado. Um abraço e até o próximo vídeo.